A história dessa transformação, a comemoração da torcida do Atlético, Rogério Tavares, é festa rubro-negra aqui na Liga Arena. Ah, extremamente merecido esse título, o melhor time disparado do campeonato, o time que tem mais individualidades, o time que termina com mais organização, o time com maior média de público. É impressionante o que a torcida fez nesse campeonato, está fazendo nessa temporada e hoje foi a tradução de tudo. Hoje o Atlético foi organizado, foi competente, foi responsável, foi tudo o que um time campeão tem que ser numa decisão. Respeitou o adversário, mas jogou. Tinha vantagem, mas buscou vencer e venceu bem. E esse 3x0 reflete a superioridade do Atlético no futebol paranaense. Hoje o Atlético tem uma superioridade, é inegável e o torcedor faz essa festa gigantesca, muito merecida. E esse terceiro gol, particularmente, achei muito legal, fiquei muito feliz porque o Atlético tem muito jogador bom e que às vezes vai ficar no banco, vai respirar, vai descansar. E o Mastriano é atilheiro, o atilheiro não quer ficar no banco. Então ele tinha 15, 20 minutos para fazer o gol. E a bola chegou nele e ele fez o gol. 3x0 com muitos méritos, competência, um jogaço. E de quebra, uma das defesas mais incríveis que eu já vi desse monstro chamado Bento. E essa defesa do Bento hoje, a sequência de defesas, claro, vai rodar o mundo nessas defesas do Bento, que é o goleiro da seleção brasileira, mas que fez essa sequência espetacular de defesas. E claro que você teve a oportunidade de viver mais esse momento do futebol, torcedor. Veja aí essa sequência espetacular do goleiro Bento, que é realmente, né, um goleiro que mostra sua qualidade, né, mostra todo o posicionamento, né, velocidade. É realmente impressionante o que nós vimos hoje aqui. Além, claro, né, de jogadores consagrados como o Pablo, que fez o gol, mais uma vez, decisivo. Do Fernandinho, com todo o histórico que tem, que é a demonstração do que é um profissional, né, acima de tudo. Essa sequência espetacular aí do Bento. O Thiago Heleno, né, que também, aí, teve muito bem da renovação com o Kaique Rocha. E tantos outros jogadores, os craques aí, como o Zapeli, o Mastrenic entrou para fazer o dele também. Enfim, uma grande apresentação e, claro, nós vamos lá com a Letícia Cabral. Thiago Heleno por aqui. Thiago, mais um título que vocês conquistam, teu quarto título paranaense. Mas esse título tem um gosto especial pelo fato de ser um ano do centenário, onde houve uma celebração, mas muita entrega por parte de vocês também. Bom, primeiro, muito feliz, né, mais uma conquista. Diante de um ano muito especial para o clube, né, se tratando de centenário, a gente almeja alcançar alguns objetivos na temporada. O primeiro passo era estadual. Graças a Deus a gente conseguiu uma boa campanha, né, dentro da nossa casa, junto com o nosso torcedor, provar que o final se ganha e pode jogar também, né. A gente jogou hoje, a gente mostrou que a gente tem condições de sair e jogar contra qualquer time. Parabéns para a equipe do Maringá pela campanha, pelo trabalho. Foi um time muito leal nos dois jogos. Temos um ano muito difícil pela frente agora, é comemorar um pouquinho, descansar, porque na terça-feira já temos um jogo muito importante aí. Mas agora vamos curtir esse momento aqui que é especial para nós, torcedores, para a diretoria. Obrigada aí ao Thiago Heleno, que falou aí com a Rede Furacão, sobre essa conquista do Atlético. Jaques. É um momento especial, né, o general resumiu muito bem da importância, e claro que tem todo ano pela frente, é o campeonato estadual. Mas é um primeiro passo, né, Matheus? Um primeiro momento que o clube vive no ano do centenário, já com a conquista. E claro, já projetando aí a Sul-Americana, já tem jogo de novo terça-feira, tem campeonato brasileiro, tem Copa do Brasil. É, Jaques, eu acho que antes de qualquer coisa que a gente precisa, que acabou passando muito rápido, o lançamento do Fernandinho para o gol que faz o Mastriani, ele é algo absurdo. Absurdo, absurdo, uma visão de jogo magnífica. O Alex Santana chega, consegue dar o passe para dentro, o Mastriani faz um bonito gol. Ele como bom centroavante. Mas eu acho que o Atlético e eu conversando com um amigo meu, que é o João Carlos, da família da minha esposa, ele falava que a principal pressão que o Atlético vai ter dentro desse Paranaense é de ser campeão por conta do ano do centenário. E eu acho que o Atlético entrou para esse campeonato sabendo da sua responsabilidade. Sabendo da sua responsabilidade, sabendo da sua grandeza principalmente. E através de tudo isso, ele mostra e mostrou durante todo o campeonato a sua grandeza. O Atlético, durante todo esse processo, entre resultados e situações onde não jogou tão bem ou então onde poupava muita gente, fazia muitas trocas, o Atlético sempre esteve na linha de cima do campeonato, sempre esteve, se não na liderança, muito próximo dela. O Atlético sempre demonstrou ser o clube realmente que teria maior condição de ser o campeão paranaense. E mostra, é o que eu falo, nos últimos dois anos, você fazer um recorte de um estadual onde a equipe perdeu apenas um jogo em dois anos, você precisa tirar essa média e entender que essa é a equipe melhor, que tem um melhor planejamento, que tem um melhor time e que é a melhor do estado. Então, não tem muito o que se discutir mais relacionado a isso. Eu acho que o Atlético inicia o seu ano muito bem, tem muita coisa para acontecer ainda, o Paranaense era só o primeiro onde existia uma responsabilidade muito grande e o Atlético conseguiu fazer isso muito bem. Agora, a comemoração é importante, mas como disse o Thiago Heleno, terça-feira já tem um jogo importante, a gente sabe que a Comebolso da Americana tem algumas equipes que não tem tanta tradição, mas você pode ter certeza que terça-feira o Atlético precisa fazer um grande resultado, porque através do seu regulamento, só o primeiro passa direto. Então, para o Atlético é muito importante isso, e sem dúvida que os jogadores também entendem essa importância. Então, é para fazer um grande jogo, começar o ano, e de fato, começar esse ano muito bem, porque como é Bolsa da Americana, a Copa do Brasil e Brasileiro podem dar muitas glórias ao Atlético ainda, neste ano tão maravilhoso que é o ano de setembro. Muito bem, está aí o elenco do Atlético nesse momento, guardando aí a premiação, o campeão de 2024, bicampeão 2023-2024, todo o clima, todo o ambiente aqui da Liga Nen, o torcedor está aguardando aqui para esse momento especial, onde vai ser entregue o troféu Gil Rocha, do Campeonato Paranaense dessa temporada, está aí o Fernandinho, e aí a torcida do Atlético, nesse momento, aguardando. Bom, Rogério, aí não tem muito como fugir disso, né? Quando você tem uma organização, tem um elenco forte, tem investimento, o resultado, por mais que o futebol surpreenda, muitas vezes, né? Mas a tendência maior sempre é a conquista no final, né? É, e muitos clubes a gente vê em ano de centenário com muita dificuldade, porque é uma pressão, né? O time gasta e, de repente, não dá encaixe. Não é simples fazer futebol, é complicado. Então, as coisas para darem certo, como deram esse ano para o Atlético, é muito trabalho, é muita conexão, é muita inteligência fora de campo. Tudo deu muito certo e montou um time que deu liga. Deu liga porque tem qualidade, tem organização e aí o título vem. Mas não é fácil, não. Por isso que esse título deve ser muito comemorado no ano do centenário. Olha o Pablo conversando aí com o Fernandinho, né? Passando aí todos os jogadores do elenco do Atlético. Letícia. Isso que eu quero destacar agora, né? Todos os jogadores do Atlético estão aqui com a camisa do clube, né? Para receber a medalha, porque todos eles participaram dessa conquista, desse título de número 28 do Campeonato Paranaense. Todo o protocolo já está pronto, Jax. Exatamente, né? Jogadores que compõem o elenco do Atlético, portanto, aqueles que foram relacionados, alguns até que não chegaram aí para o banco até, ou até aqueles que não foram relacionados, enfim. O elenco todo do Atlético aí, que faz parte desse elenco do Furacão das Américas para a temporada 2024, aí presentes aqui, não poderia ser diferente. Todos têm aí sua contribuição, sua participação desse elenco do Atlético nessa temporada. Aí está aí o time do Atlético e o Maringá, claro, vai aí. Méritos para o Maringá também, que chegou ao vice-campeonato, né? Por tudo que realizou. É um clube de Série D do futebol brasileiro, mas vem aí fazendo boas temporadas, né? Chegou aí pela terceira vez uma decisão nos últimos anos. Ficou novamente com o vice-campeonato, mas mostrou aí, né? Deu trabalho, né? Durante todo o campeonato estadual, mostrando aí também, né? Que dá, independente de divisão, né? O clube tem como se organizar, tem como, né? Também tem uma gestão aí dentro, claro, das suas limitações, mas consegue também realizar um bom trabalho. Muito bem, né? Nesse momento, os jogadores do Atlético vão ali se posicionando. Vai passar ali também os jogadores do Maringá posteriormente. A torcida do Atlético aguardando esse momento. É um momento de comemoração, um momento de festa para a torcida do Atlético. e o Rogério, agora, claro, né? Fica aquela projeção aí para as competições que vêm na sequência, mas começar o ano com o título mesmo sendo aí de campeonato estadual, que pode se questionar a qualidade dos adversários, mas é uma arrancada aí, né? Boa para o Atlético pensando aí nas competições que tem pela frente. Confiança, né? Principalmente confiança para a temporada que vem aí cheia de desafios e a certeza de que o caminho está sendo trilhado de uma maneira correta, né? É um título que dá muita confiança e como o próprio general falou, né? Daqui para frente o trabalho continua. Terça-feira já tem Comebol Sudamericana e no final de semana Brasileirão e eu fico imaginando o sócio, né? O cara que paga para vir no estádio. Impressionante. Teve um jogão hoje, vai ter outro terça e vai ter outro domingo para vir aqui curtir estádio. cheio e vem um bom time de futebol. Exatamente. Quando vão passando os jogadores do Maringá você vê que os jogadores do Atlético fizeram ali um local de passagem para os jogadores complementando os jogadores reconhecendo parabéns aí o Maringá. Claro que no futebol brasileiro tem aquela questão o vice-campeonato não ganhou enfim mas o Maringá fez valer aí a sua presença no campeonato estadual estão todos aí de parabéns. Mas para o Maringá vale muito esse vice-campeonato já se você imaginar uma equipe que independente de qualquer coisa chegou à final garantiu porque assim para você jogar a Série D de novo você tem que fazer um bom campeonato estadual. O Maringá não só conseguiu a sua vaga mais uma vez para a Série D do ano de 2025 como também garante a vaga para a Copa do Brasil. Isso dá a oportunidade do Maringá por exemplo como aconteceu nesse ano e como aconteceu no ano passado. do ano passado venceu o Flamengo neste ano acabou eliminando o América Mineiro então isso gera caixa gera dinheiro e você só consegue isso fazendo bons campeonatos estaduais e o Maringá está na sua atuada e o que a gente está falando se conseguir manter boa parte desse time pode fazer uma grande Série D e se fizer uma grande Série D quem sabe no ano que vem pode jogar eventualmente a Série C. E detalhe né Jackson é uma equipe jovem apenas 14 anos de história e chega a final do Campeonato Estadual pela terceira vez disputando e crescendo cada vez mais. Exatamente né então parabéns é o Maringá o vice-campeão estadual da temporada 2024 e sempre se pregou muito respeito né não somente o Maringá mas a todos os adversários do Atlético durante esse campeonato estadual e assim que o Atlético também vai mostrando que o grande clube aquilo que é feito por um grande clube por um grande elenco por uma grande diretoria respeita os seus adversários claro impõe né a sua qualidade mas respeitando sempre os seus adversários e não poderia ser diferente na final do Campeonato Estadual onde o Atlético venceu os dois jogos primeiro jogo fora com o gol do Pablo 1x0 e depois o jogo hoje 3x0 gols do Pablo Fernandinho Mastriani hoje e você torcedor continue aí tem esse momento da festa e daqui a pouquinho a gente vai ver esse momento que o time do Atlético vai ali pra comemorar continua aí e depois tem a coletiva também vamos ver aí um momento aí especial teve chamada aí sou eu já Marcel na área opa Marcel vamos lá eu vi você comentando pro torcedor ficar que a gente vai ter a coletiva e eu reforço pedindo pro torcedor realmente continuar na transmissão porque a gente vai conversar com os jogadores daqui a pouco a expectativa é que a gente consiga conversar com o elenco aí e mostrar a festa também do gramado dos jogadores legal tá aí o Marcel Belli já tá com a gente novamente aí na transmissão e agora no nosso momento de festa aqui pro torcedor do Atlético e aí você vai poder acompanhar aí vamos conversar com os jogadores do Atlético esse é um momento todo especial no gramado aqui da Liga Arena e aí veja que os jogadores é do Maringá aí depois de muito esforço dentro de campo tentaram ali segurar mas não teve como segurar o Atlético nesse jogo decisivo aqui do 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 campeonato estadual Rogério até uma avaliação enquanto começa a premissão do Atlético da participação do time em campo hoje muita gente se destacou hein Rogério é muita gente como eu disse o jogo de hoje traduziu muito o que foi o campeonato assim na sua melhor parte digamos assim na parte decisiva um goleiro sensacional um goleiro extraordinário é um time organizado muito organizado que gerou poucas oportunidades para o adversário uma defesa muito sólida o meio campo que tem Fernandinho é outro nível né que fez um primeiro tempo chamando a responsabilidade chamando mesmo indo para o jogo indo para o combate jogando futebol bonito então assim o meio campo que tem Fernandinho é um privilégio Eric alto nível Christian substituindo bem e um ataque e principalmente em relação ao Julimar o que que eu penso o Jacques a comissão técnica ela de uma forma bem inteligente o que que ela faz aí eu não tenho o Zapeli o que que eu vou fazer eu não tenho um jogador da característica do Zapeli para colocar então eu mudo o meu esquema eu passo de um 4-4-2 eu passo para um 4-3-3 eu boto um ponta boto outro ponta boto um centroavante centralizado e aí é o grande mérito o time não perde tanto não sente tanto a falta do Zapeli porque não coloca um jogador para substituir exatamente o que o Zapeli faz coloca um substituto do Zapeli mas para fazer outro jogo outro efeito e é o que o Christian fez e fez muito bem e por isso o Atlético jogou muito bem hoje jogou muito bem equilibrado e no geral muito mas muito merecedor do título e da vitória muito bem nós estamos vendo aí a presença do presidente Mário Celso Petralha que está ali fez questão está junto com os jogadores nesse momento todo especial vem aí o Atlético puxando a fila e o Bento espetacular hoje como sempre com o goleiro da seleção aí ao lado do presidente Mário Celso Petralha a construção do Atlético dessa força que é o Atlético e ele acompanha o Bento aí nesse momento como também o elenco do Atlético vai chegar por aí mas aí o Bento tem uma premissão especial para o Bento isso mesmo o melhor goleiro da competição o Atlético também todo na melhor defesa do campeonato com a venda sete gols sofridos muito bem está aí o Bento poderia ser diferente merecia só pela sequência de hoje né Jax o que ele fez hoje naquele lance foi algo maravilhoso né não tem nem o que dizer já saiu aí na internet na rede social eu quero ver já está já está rodando o mundo já as quatro defesas dele muito bem o presidente fez questão de ir lá junto com o Bento para o momento especial do Bento e aí agora sim vem aí o Atlético para receber as medalhas individuais e também para levantar o troféu do campeão paranaense na temporada 2024 se tiver a presença do Pablo o Christian chegando por ali o Kaique que está jogando o Kaique impressionante ganhando espaço no time do Atlético está bem concorrido tem o Camarra no elenco enfim o próprio Henrique já tem seu histórico chegando ali jogadores do Atlético o Matoson está por ali o Alex Santana todo o elenco do Atlético aí para para esse momento especial é um elenco fortíssimo realmente para a temporada 2024 claro que sempre tem algo pontual que o torcedor sabe o próprio Cuca já falou a respeito disso que é importante a equipe está bem reforçada para as competições que vem pela frente tem que ter um elenco com várias opções mas o Atlético vai aí passando tranquilo dentro do Campeonato Estadual e com expectativa ainda mais de melhorar para a temporada 2024 muito bem e aí jogadores sabe aquele clima de brincadeira ali também já para o momento da festa que você vai conferindo aqui com a gente olha só esse é o clima é o elenco do Atlético aí comemorando esse momento especial e aí você pode ver de lado o Pablo e o Fernandinho eles são jogadores importantes como também é o Thiago Heleno para a condução desse elenco já com a experiência que esses jogadores têm de extrema importância todos os jogadores chegando por ali vamos agora para o momento onde o general Thiago Heleno que é o capitão da equipe vai levantar o troféu de campeão estadual e você que está acompanhando aqui na Rede Furacão vive esse momento comemore afinal é o seu clube de coração como é bom o pessoal brincando ali com com o Bento e que mais uma vez foi espetacular deixando aí uma defesa para entrar para a história também de tanta coisa que vem acontecendo para o Atlético nesse ano do centenário e que só está praticamente começando o ano tem aí três competições pela frente o Atlético como é a Sul-Americana que já joga na terça-feira tem aí a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro vamos para esse momento especial aí torcedor é o presidente Mário Celso Petralha ali juntamente com todo o elenco do Atlético é o Atlético no ano do centenário e o título de campeão estadual na temporada dois mil e vinte e quatro a Rede Furacão mostra em vários ângulos para você o momento especial da festa para o torcedor levanta aí na Liga Arena para comemorar junto você ligado aí na sua casa no seu trabalho onde você estiver acompanhando a nossa transmissão vivendo um momento marcante especial na história do Atlético mais uma vez é um título estadual mas tem um valor todo especial do ano do centenário fazendo história está chegando ali o troféu nesse momento o troféu Gil Rocha para ser entregue nas mãos do capitão que deixou pediu para entregar lá para o presidente que vai levantar junto nesse momento Atlético campeão paranaense 2023 e 2024 bicampeão estadual e o mais importante o título da temporada comemora o time do Atlético o presidente viveu ali aquele momento junto com o elenco e agora vem aquele momento da festa dos jogadores do Atlético pode comemorar aí torcedor a festa é sua o momento é da torcida que compareceu em peso aqui na Liga Arena e que você que vem acompanhando os jogos e que continua assim está aí o Pablo o Pablo que esse ano entrou para o hall dos 10 maiores artilheiros da história do furacão das Américas que foi decisivo nos dois jogos e a comemoração nesse exato momento Rogério Tavares Marcel Belli Letícia Cabral que estão aí no gramado enquanto os familiares dos jogadores estão entrando nesse momento em campo também nesse momento os jogadores do Atlético com a taça na mão do goleiro Bento vão chegando mais perto do torcedor gostando dessa taça sentir esse calor mesmo fazer parte dessa festa com a pausa e que está dele ele vai ver a família primeiro está certo Bento, vai ver a família e daqui a pouco a gente vai pegar a palavra, então, aqui dos jogadores do Atlético. Eu tô com o Léo Link aqui do meu lado. Léo Link, campeão paranaense no ano do centenário, marcando seu nome na história do clube. Momento especial. Ser campeão por esse clube já é algo impressionante. No ano do nosso centenário tem um gostinho a mais. Então, é hoje comemorar, ficar feliz pra caramba e voltar já ao trabalho segunda-feira, que pra esse ano ser ainda mais abençoado. Léo, consegue mostrar em detalhes só pra nossa câmera a sua medalha aqui em primeira mão pro nosso torcedor? Medalha bonita, bonita, muito bonita essa medalha e que venham muito mais dessas esse ano. Valeu, Léo. Valeu. Tá aí, então, o Léo Link conversando com a gente, mostrando a medalha em primeira mão e a gente vai continuar aqui tentando conversar com o máximo possível de jogadores do clube atlético paranaense campeão no ano do nosso centenário, Jacques Santos. Legal, prioridade de vocês aí, Marcel, da Letícia, vai lá. Eu vou conversar com um personagem que é muito importante nessa história. Ô, Paulinha, mais um título de tantos, mas esse título tem um gosto pra lado especial, um ano de celebração, um ano de centenário. Sim, foi uma conquista, né? Dentro de um... de uma esfera que é o centenário. Então, é mais uma marca, né? Pra ficar registrada perante a todos, né? E não é só o Bolinho, né? O Celso, o Anderson, o Carlão, a gente que é do staff, o dia a dia ali, a gente sabe o... a responsabilidade e a luta para que possa dar tranquilidade pra eles em treinamentos e jogos, né? Então, é uma glória de todos, de todo o staff, de toda a comissão, vocês da comunicação, todo o grupo de funcionários que hoje nós temos em torno de 500 funcionários. Então, é todo mundo que ganha, né? Então, é uma marca e a gente tem que agradecer por tudo, né? Hoje nós tivemos o Previdégio, tivemos o nosso presidente em campo, né? do Saúde e ele é o mentor de tudo. Obrigada, Bolinha, que representa o que é a segredagem do Atlético, né, Jax? Jax. Cada um com o seu papel. Vai daí, Marcelo? Sim, vai lá, Marcelo. A gente tá aqui do lado do Thiago Heleno, capitão do Clube Atlético Paranense e campeão paranaense mais uma vez, Thiago Heleno. Esse ano tem um sabor especial por ser o ano do centenário do nosso furacão? Primeiro, muito feliz, né? Com mais uma conquista dentro do clube que eu me identifico, do clube que eu sou hoje, torcedor, né? É um ano especial pra todos nós. A gente tem alguns objetivos pra ser traçado durante a temporada. O primeiro era o estadual e, graças a Deus, né? Com um belo trabalho, todo mundo, né? Incluindo o staff, toda a diretoria, né? Nosso torcedor que teve presente em todos os jogos. Então, hoje é um dia especial pra nós, um dia que temos que memorar mesmo, né? Independente da competição que é. É muito difícil você chegar em finais e vencer da forma que foi hoje. Então, parabéns a toda a equipe, todo mundo que tá envolvido, né? Mas sabemos que isso é só o começo, né? Temos uma temporada muito difícil pela frente, com humildade, determinação, nós vamos conseguir mais objetivos na temporada. E, Thiago, poder comemorar dentro da Liga Arena com a torcida, mas principalmente com seus familiares, também tem um gosto diferente? Ah, é sempre especial, né? As pessoas que que te apoiam o tempo todo, tá com vocês momentos de tristeza, momentos de felicidade. Espero que eles possam curtir muito esse momento hoje, que é que é muito especial dentro do futebol e é difícil, né? Ter momentos assim, então espero que todo mundo desfrute o máximo hoje, porque amanhã já virá uma chavinha pra terça-feira aí fazer um baita do jogo diante do nosso torcedor novamente. Obrigado, Thiago. Parabéns. Eu te agradeço aí. É isso aí, Jacques. Tá com você. Um partidaço, Thiago. Mais um, hein? Nessa temporada 2024 aí, um dos destaques do Atlético mais uma vez. É, Thiago. Vai, Letícia. Vou conversar com o Hugo Moura. Hugo, tem o segundo título, né? Com a camisa do Atlético. O que você falasse um pouquinho pra gente desse moço, desse título, do ano de celebração, do ano de centenário? É, realmente tem que dar parabéns ao clube, aos jogadores, que foi sempre o campeonato que a gente tem que entrar e dar o nosso máximo. Muita gente acha que não vale nada, mas pra gente, que é profissional, a gente tem que dar o nosso máximo, que dá também confiança durante a temporada. O campeonato da Sul-Americana já começou. A gente tem que festejar hoje, descansar amanhã, porque terça-feira já tem outra batalha e é isso. A gente não pode parar nunca e que possa ser um grande ano pra nós, uma grande temporada, que é o ano de centenário, que é muito importante pra gente. Obrigado, Hugo. Obrigado, Hugo Moura, volante do Atlético. Vamos pegar carona aqui pra ouvir o que o goleiro Bento tá falando por aqui. Vamos ver. Obrigado pela seleção. Depois de jogar lá também, ter essa oportunidade, que eu acho que todo jogador sonha. Mas o foco aqui no Atlético é jogando bem aqui, que vai me credenciar, chega lá. Fico muito feliz em ajudar. Eu acho que esse ano tem muita coisa pela frente, a gente seguir trabalhando e acreditando no nosso trabalho. Tenho certeza que mais grandes conquistas vão ver. Bento, primeiro parabéns por mais uma conquista, esse prêmio individual. que belíssimas defesas que você fez, hein? Que, claro, mostrando o teu potencial, mas a gente viu você fazendo algo muito diferente, foi comemorar a ajuda com o torcedor também. É, às vezes a gente faz uma defesa, não dá tempo de comemorar com a torcida ali, tive tempo, a gente tava ganhando a final, então acho que inflamou um pouquinho ali no final do jogo. Fico feliz de ter podido ajudar ali com as defesas e comemorar com eles também. E, bom, defesa menos vazada do campeonato, não conquistei sozinho, né? O Léo Link jogou também, foi muito bem quando precisou e vamos seguir trabalhando pra esse ano que é muito importante pra gente. E esse é o teu quarto título no Paranaense. Pra você, como torcedor declarado do Atlético, sempre tem um gosto especial, ser campeão, ainda mais um ano tão simbólico que é o ano do centenário? Ah, com certeza. Título, no clube do meu coração, acho que nada melhor que ficar marcado na história do clube, como comentei, num ano tão importante. Espero marcar mais ainda meu nome esse ano com grandes conquistas. Obrigada, Alberto, que nos destaque, da história do Atlético. Daqui a pouco a gente volta, viu, Jacques? Fala, Marcelo. É isso, a gente tá aqui agora com o Gonzalo Mastriani. Chegou ao clube Atlético Paranaense faz pouco tempo, já tá deixando a sua marca, conseguiu entrar no jogo hoje, ajudar o Furacão, fazer um gol numa final, final de ano de centenário. como é que tá o coração, Gonzalo? É, o coração tá contente, tá muito feliz. Tinha uma expectativa muito grande pra chegar aqui e, na verdade, iniciar dessa maneira. É muito gratificante, muito lindo. Deixa o coração muito feliz, esperando que seja o primeiro campeonato, a primeira taça de muitas que a gente pode conseguir aqui. as coisas têm saído melhor do que você imaginava já aqui no Furacão pra você? A gente vem bem, vem com confiança e, na verdade, tem sido um início muito bom e estou muito feliz com isso e espero, na verdade, poder continuar dessa forma que deixa a gente muito feliz, que ajuda o time e que isso é o mais importante de tudo. E o ano não para, né? A gente acaba de ser campeão, mas a Sudamericana já tá aí, temos jogo aí de novo na terça-feira. Virar a chave amanhã já? É, amanhã primeiro festejar, né? Disfrutar com toda a gente que vem hoje, com a família principalmente, que é a que está atrás e que... Inclusive os filhos aqui juntos. Estão filhos aqui, graças a Deus, estão muito felizes e, obviamente, amanhã já vira a chave e pensa no seguinte show. Parabéns e muito obrigado. Muito obrigado a você. É isso aí, Jax. O meu registro, né, com o Gonzalo Marcelinho, que fechou o placar 3x0 artilheiro, jogador é matador, né, o momento ali da comemoração do Mastriani, o momento do terceiro gol, uma grande festa, né, para a torcida atleticana nesse exato momento aqui na Liga Arena, nesse ano de centenário, né, o ano que vem marcando aí algo especial 100 anos do clube e que conquista esse título estadual dentro daquela expectativa do torcedor do Atlético, né, pelo elenco que tem, pela força que tem, pela estrutura que o Atlético tem hoje. Ao mesmo tempo, tem aquela obrigação, né, de vencer, de buscar os resultados, mas, claro, sabe-se da dificuldade, a gente está falando de futebol, um esporte que realmente é fantástico, né, nem sempre aquele que tem, né, se prepara melhor, acaba ganhando no final, e por isso que o futebol ele mexe tanto com a emoção, mas o Atlético vem aí para confirmar o título de campeão estadual, vencendo os dois jogos da final, nesse momento os jogadores estão ali, né, próximos, né, de frente onde a torcida está ali dentro da grande área, aí você tem a imagem aérea aqui nesse momento ao vivo para você, no momento em que o torcedor está aqui na Liga Arena comemorando, quem vem lá agora para conversar com a gente? A gente está com o Mazuco, diretor de futebol do clube atlético paranaense e podendo agora chegar, conheceu o clube tudo rapidamente, já está celebrando agora o primeiro título no ano do centenário. É, eu ganhei um presente, na verdade, né, de poder chegar num bom momento, teoricamente eu iniciei com o jogo cooperário na semifinal e chegar num momento especial do clube no ano do centenário, poder celebrar, acho que é mérito de todos os funcionários, os atletas, o presidente, é uma conquista muito importante para o clube, é um troféu que vai ser lembrado para o resto da vida, por ser no ano do centenário e eu sou um privilegiado por estar aqui nesse momento, eu brinquei que eu passei seis dias no CT ainda, porque viagem, jogos e, mas parece que eu já estou um ano aqui, muito feliz de poder estar desfrutando esse momento do clube, é um clube gigante que tem todo o potencial para crescer demais e tem que levantar a taça, tem que ganhar, é um clube que tem que ganhar sempre e esse é um troféu muito importante, fico muito feliz, dedicado a todos os funcionários atletas e a torcida aí do Atlético. Valeu, Mazuca. Obrigado, gente, valeu, obrigado. Está aí o diretor de futebol do clube Atlético Paranaense conversando com a rede Furacão. E dedicar também a todos aqueles que fazem parceria, são os parceiros do Atlético, as empresas que vêm aí e investem também, utilizando do marketing e a divulgação dessa imensa torcida atleticana que são parceiros também nessa conquista do Furacão das Américas, está aí de frente para a torcida atleticana, os jogadores do Atlético ali bem pertinho, levando para o torcedor próximo ali para poder visualizar o troféu de campeão estadual, mais um que vai para a sala de troféus do Atlético, passando de mão em mão aí dos jogadores atleticanos nesse momento de muita comemoração e que, claro, tem uma parcela de cada um, né, passando aí dos patrocinadores, pela diretoria, pelo elenco, pelo time, pela comissão técnica o Cuca que chegou, né, recentemente, vem com uma sequência, né, de vitórias como comandante do Atlético que é impressionante, né, com um início realmente incrível aí do seu trabalho como comandante do Atlético nesse momento especial, né, como também passando por todos os funcionários, olha o Cuca ali com, né, com a sua família, com os netos ali marcando presença também e aí de todos, né, dos funcionários e cada um, né, que compõe aqui, né, o Clube Atlético Paranaense que tem a sua parcela do seu trabalho realizado, né, cada um também, né, que vai, né, buscando aí, né, através do seu trabalho sustento para as suas famílias, isso também gera através do clube, né, e que faz parte dessa comemoração desse momento especial do Furacão aí com os familiares, com todos que são envolvidos direto e indiretamente com o Atlético Paranaense grandioso. Realmente, o Atlético é um clube que hoje subiu, né, o patamar que vem através das suas conquistas e da sua organização mostrando que é possível sim no Brasil ter um futebol sério, né, ser comandado, ser administrado com seriedade e aí o resultado acontece. Claro que são muitos clubes o futebol onde aí tem, né, gera jogadores para o mundo todo e que tem grandes clubes do futebol. O título não vem para todo mundo em toda a temporada, mas através da organização, do trabalho que é realizado, você tem a possibilidade de chegar muito longe e ir buscando as conquistas e claro, o tão sonhado, aquele sonho, né, do presidente, da Libertadores, do Mundial, continua vivo, né, não sabe quando e se acontece ou como vai acontecer. Mas o sonho continua pela organização que o clube tem. Diga lá, Letícia. Felipinho está por aqui. Muito feliz de estar erguendo essa primeira taça com o Furacão. Acredito que tem que estar sempre se acostumando a levantar títulos e é muito bom o início de temporada sempre ganhar. Então, muito feliz. A expectativa para esse ano, como que está? Cheio de campeonato, né? É, então, é um ano importante para a gente. Ano centenário, vamos buscar por coisas, lutar por coisas grandes e fé em Deus que vamos beliscar alguma coisa. Felipinho, você chegou há pouco tempo no Atlético. Como para você é, né, ser campeão e é mais um ano tão simbólico que o centenário? Ah, é muito importante para mim, né, para ter mais essa identificação com a torcida. Foi muito lindo isso que aconteceu hoje, estádio lotado, a torcida fazendo a festa. Fiquei muito feliz. É, como eu falei, é o começo de uma história. Espero que seja o primeiro de muitos. Muitas competições, é o título hoje, mas terça-feira já tem que virar a chave porque tem a sul-americana. É, então, é um jogo atrás do outro, né, então estamos aqui, vamos curtir esse título hoje, mas amanhã já é pensando nos jogos que vêm na sequência para a gente fazer uns bons campeonatos. Obrigada ao Felipinho, gentilmente, veio falar com a gente por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais personagens. Jax. Jax. Vamos lá, Marcelo. A Rede Furacão não para. A gente está aqui com o nosso camisa 10. Zapele, campeão paranaense no ano do centenário, jogando na Liga Arena e podendo comemorar com a torcida. Como é que está o sentimento, Zapele? Bom, boas noites. Nada, estou muito contento, na verdade, muito alegre. Para mim, o meu primeiro título com esta camiseta é um orgulho no ano do centenário. Nada, agradeço muito a gente do clube que me recebeu, sempre de melhor maneira, sempre tirando-me para adelante, assim que, bom, estou muito contento com toda a gente do clube e com a torcida também. O torcedor pode esperar ainda mais esse ano, Zapele? Sim, sim, eu penso que temos um grande equipe, que temos um equipe para competir sempre, para ir por coisas grandes. Sabemos que tudo é muito largo e que temos que ir de a pouco, partido a partido e se entrando ou não no próximo partido. Muito obrigado e parabéns pelo título. Obrigado. Está com você, Jacques. Por um Zapele craque, né? Craque de futebol, o Bruno Zapele que teve uma indisposição mesmo, se quis jogar, que pediu, claro que teve a liberação também, ficou no banco de reservas, mas tem uma importância também aí o Zapele, uma expectativa sempre, um cara que pode resolver a qualquer momento no jogo. E você, torcedor, comemore aí, com a imagem aérea aqui da Liga Arena, teto retrato, fechado, conforto para o torcedor que esteve aqui, dos que estão aqui ainda na Liga Arena comemorando, torcedor que está retornando para casa nesse momento, você que já chegou em casa, você que está em casa acompanhando durante todo esse sábado, pode comemorar, pode vibrar, esse título é seu, como é o título do presidente Mário Celso Petralho, como é do Alexandre, que chegou recentemente, do Mazuco, do Cuca, dos jogadores do Atlético, de todo o elenco, de todos os funcionários, como eu citava agora há pouco aqui, e como também o título daqueles jogadores que deixaram o seu nome na história do atleta de 100 anos, esse título também é desses jogadores, diga lá. A gente está aqui com o técnico Cuca, campeão paranaense, queria só que o Cuca rapidamente falasse, porque a gente vai ter a coletiva de imprensa ainda, o sentimento de ver essa torcida feliz e celebrando um título no centenário. para mim é uma coisa nova, que eu, quando eu estava ali, eu não consegui ver o Atlético campeão, que foi de 70 até 80. Então eu poder ser campeão agora, eu estou realizando um sonho que eu não tive como torcedor. Feliz deles, que hoje tem uma condição melhor, um time melhor do que naquele tempo, mas o amor era o mesmo. E nós ganhando ou perdendo, a gente era cada vez mais atleticano. Mas esse sabor de poder conquistar um título com o clube do seu coração deve ser algo grandioso para você também. Ah, é bom, né? É bom demais, a responsabilidade é muito grande, porque você não pode fracassar, é o meu time, é a minha cidade, é a minha família. Então eu não vejo outra coisa que não é dar o máximo, tirar o máximo dos jogadores, estudo, para a gente poder passar o ano bem. Parabéns, técnico Kuka. É isso, Jacques, conversamos aqui agora com o técnico Kuka, contou um pouco desse sentimento e dá para ver que ele realmente está muito emocionado de conseguir esse título com o clube do coração dele. O Kuka sempre falou da sua paixão, do seu amor pelo Atlético, pela identificação. Chegou em algum momento até dizer que não treinaria o Atlético por ter essa identificação, que sabe que treinador de futebol sempre é muito cobrado, mas o Kuka está há pouco tempo. Ele assumiu e transformou o time do Atlético, arrumou a casa, ajustou ali para os jogadores e os resultados foram acontecendo, a sequência de resultados é impressionante. Tivem aí os familiares, dos jogadores, do técnico Kuka, de todos que integram esse elenco do Atlético nessa temporada 2024 e é especial para o Kuka retornando ao futebol e, claro, vivendo esse momento aí em família, nesse momento. E que você, torcedor do Atlético, está vivendo com a gente aqui acompanhando a Rede Furacão e a Rede Furacão está aí exatamente para isso também, que também faz parte de todo esse contexto do trabalho que é realizado para que você tenha essas imagens, para que você possa acompanhar os jogos, para que você tenha as informações, não medindo esforços para chegar até você e, claro, jogar junto como está agora a Letícia ali. Estou aqui ao lado do Julimar e do Juan para te conversar um pouquinho sobre essa conquista, Julimar. Kiki, para você representa um título no Comunés? Especial demais, porque é um ano muito importante para o clube, importante a gente que está aqui, pelo jogo, a gente fez um jogo muito bom, um jogo muito ofensivo e todo o grupo a gente tem que falar, agradecer a Deus por tudo isso. E você é um cara que aproveitou muito as oportunidades que teve, né? É, então, eu tive chance e acredito que o meu empréstimo do ano passado me deu uma experiência a mais e espero para o restante do ano que eu siga assim ajudando o clube. Primeiro título no centenário, mas agora a vida não para, né? Terça-feira já tem a Sul-Americana, outra competição, é comemorar, mas sem muito tempo também para descansar. É como eu falei, a gente vai receber um dia só de folga, a gente tem jogo já na terça-feira, então, é curtir o hoje, mas a gente sabe que tem muitos jogos ainda no ano e muito, espero que a gente arrume mais um título aí para o clube. Muito obrigado. Obrigada, Julimar, que conversou com a Rede Furacão lá do do Juan, daqui a pouco a gente volta com mais personagens. E a gente tem um aqui agora, Letícia, um grande personagem da final, autor do gol lá no jogo de ida, autor do primeiro gol aqui na Liga Arena, um dos jogadores mais identificados com o clube atlético paranaense. É bom o jogador, é bom, né? Nossa, é craque, o melhor entrapante que eu joguei. E o Alex, é craque? Craque, craque é meu amigo ainda. Ô Alex, eu quero saber se agora o Bolinha vai pagar aquele churrasco ou não? Não é nada, o Bolinha é mão de vaga, nunca quer fazer churrasco por causa dele. Tem que ter todos os pagos. Paga para ele, mão de vaga. Mas agora, vocês são campeão, vocês podem pagar o churrasco para ele ou não? O Pablo não tem mais dinheiro, o Pablo não tem mais dinheiro, eu sou duro, o Pablo não tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro não. Isso aí, se ele fala que o Bolinha pô, imagina ele. Mas, Pablo, mais um título na sua carreira com a camisa do Atlético Paranaense e eu acredito que talvez esse com um gosto completamente especial, afinal de contas, centenário, né? É. Teve vários clubes aí que não foram campeões no seu centenário, que caiu para a segunda divisão no seu centenário e a gente já começa o ano sendo campeão no nosso centenário. Eu acho que isso é maravilhoso. sabemos que está apenas começando a temporada, é um ano muito importante, todos os jogadores que estão no elenco hoje foram escolhidos a dedo para estar no grupo e todos estão trabalhando, se dedicando, dando a vida. A gente em nenhum momento desrespeitou o Campeonato Paranaense, muito pelo contrário, por isso que eu acho que também a gente se sagrou campeão e temos três competições que começaram, uma já começou e vão começar mais Copa do Brasil e Brasileiro e a gente quer buscar as três. Esse é o nosso maior objetivo, nosso foco. Eu acho que a equipe já demonstrou isso na Sul-Americana, indo lá, ganhando um jogo importante fora de casa por 4x1. Então, o nosso foco é ser campeão e conseguimos já um título. Espero que possamos conseguir mais. E, Pablo, como é que está sendo para você vendo que a reação do Sil está ficando cada vez mais alta aqui na Liga Arena, cara? Isso é legal, ver essa identificação do cara que eu sou fã de carteirinha que é o Cristiano. Tive a oportunidade de ver ele de perto, então é um cara que é uma grande referência para mim. Isso é uma homenagem que eu faço ali para ele e ver a torcida entrando no embalo, eu acho que é muito legal. O dia em si hoje, hoje foi um dia que eu lembrei muito a final da Sul-Americana de 2018. Ah, então quer dizer que tem hambúrguer hoje? Cara, hoje tem. Hoje com certeza tem. E pela energia que o estádio estava, assim, foi maravilhoso, foi algo lindo e espero que possamos dar mais alegria para a nossa torcida porque merece muito. Pablo, parabéns, cara. Você é incrível, é craque, é ídolo desse clube de uma maneira fantástica e espero que você celebre muito hoje. Ah, vamos celebrar, curtir hoje, mas lembrar, lotar a Arena terça porque tem jogo terça-feira. Ouviu, torcedor? Ouviu, escuta o recado? O recado do Pablo aqui, ó, terça-feira, estágio tem que estar cheio, Jax. Está avisado, né? E aí, o Pablo, sem dúvida nenhuma, importância, você quer ver se o Rogério Tavares está em condições lá agora, né, para entrar com a gente aí. O Rogério que vem analisando esse time do Atlético já, né, desde o início da temporada, Rogério, você dizia até da importância do Pablo, inclusive, né, para esse elenco do Atlético, o Rogério já falava há bastante tempo, olha, o Pablo, ele é fundamental para esse elenco, ele tem uma importância toda especial, não somente dentro de campo, que já vem mostrando aí, gol, né, todos os jogos desses, mas também para o elenco, Rogério. É, e quando o Pablo passou por momentos difíceis, Kaique está aqui, e fisicamente não estava bem, vai lá, depois eu completo. Kaique, parabéns pelo título, você foi o único jogador que atuou em todas as partidas desse campeonato paranaense, queria que você falasse um pouquinho para a gente, para você, o que representa um título como esse, é o teu segundo pelo Atlético, mas agora sendo titular. É, é diferente, né, pude ter meu primeiro título de fato jogando, muito feliz, é uma marca importante para mim, querendo ou não, a gente vê com o objetivo de ganhar os maiores, quanto mais campeonato possível, então foi o primeiro passo paranaense, mas com certeza vamos em busca de grandes títulos também durante o ano, como nacional, como internacional. Agora, esse título também, ele tem um gosto muito especial, né, o primeiro título desse ano para o Centenário, que é um ano mágico, um ano histórico. É muito importante, é como a gente já mencionou e já falou, que a gente quer marcar a história, na história do clube nesse Centenário, então a gente está trabalhando muito para isso, para conquistar e fazer tudo isso valer a pena. Está ouvindo esse barulho aí, o carinho do torcedor também, muito com você. Muito feliz, pô, graças a Deus com essa sequência eu pude mostrar o meu trabalho e pô, fico muito feliz com o carinho da torcida. Obrigada ao Kaique, né, que gentilmente veio conversar com o Rei de Furacão. Daqui a pouco, viu Rogério, eu volto com outro personagem que jogou hoje e que participou do segundo gol do Atlético. É, não, ele tem prioridade total, né, os caras estão aí com vocês, estão perto de vocês. Então, Jacques, a gente tem prioridade, olha só isso aqui. Você merece. Você merece. Toma, toma. Você merece. E aí, Canobio, campeão paranaense no ano do centenário, podendo celebrar junto com seus amigos jogadores e junto com o torcedor. Muita felicidade? É, muita felicidade. Como eu falei sempre, orgulho de poder servir campeão daqui do Atlético com esta taça. Era importante começar o domingo 24 com uma taça assim de paranaense. Continuar trabalhando com a tranquilidade que a gente está por bom caminho, né? Maravilha, cara. Parabéns. Celebra muito. Muito obrigado. Ô, Marcel, já estou com dois personagens aqui também que participaram dessa campanha. Christian e Thomas Quede. Começo aqui pelo Christian. Porque, Christian, hoje é o título, é o primeiro título da temporada do centenário e hoje você completa quatro títulos paranaenses com a camisa do furagão. Isso, é um ano muito importante, né? A gente sabia que tinha que começar com o pé direito o ano. É meu quarto paranaense, fico muito feliz de ajudar a equipe todos esses anos. espero que a gente faça um grande ano. E a felicidade é imensa, né? Ser criado aqui no CT do Caju, vivenciar cada momento aqui dentro e desfrutar, né? Então, com títulos é muito gratificante aqui. Com essa torcida também que nos ajudou muito, linda, só tenho que agradecer aí. Obrigada. Quedio, mais um título, um título do centenário e esse título foi meio que com a sua cara também, né? De muita entrega, de muita determinação. boa noite, feliz, muito feliz por esse título, por meus companheiros que fizeram um grande jogo, por todo o grupo que fez um grande esforço ao longo dessa caminhada. E nada, agora comemorar, terça-feira tem mais um jogo de Libertadores que é um... de Sul-Americana, é um jogo importante para nós. Então, conseguimos o primeiro objetivo e vamos sair pelo seguinte objetivo durante o ano que esse ano é importante para todos. Obrigada ao Thomas Quedio que falou aqui com a Rede Furacão. Tem outro personagem também vindo por aqui para conversar com a gente. Um jogador que ficou por muito tempo afastado, né? Devido a uma grave lesão e está aqui para conversar com a Rede Furacão. Fernando, queria que você falasse um pouquinho para a gente desse título de um ano tão importante, ano de celebração, ano de centenário. Estou muito feliz pela conquista por esse título tão importante, né? No ano de centenário passei por um momento difícil ali, uma lesão grave, então poder voltar e conquistar com essa camisa é muito gratificante. Fechou? Fechou. Valeu, Fernando. Valeu. Sempre querido, Fernando Gabriel Pereira que também faz parte dessa história, goleiraço também. Viu ali o Bento, viu o Leo Link também, vocês que são muito unidos, mas esse título representa muito que é a união de vocês no dia a dia também, né? Ah, claro. Nós como os goleiros ali do profissional, representando o profissional, contamos com quatro goleiros que, claro, nossa referência hoje sempre é o Bento, não só nossa, como do Brasil inteiro, mas temos o Leo Link que quando precisou jogou muito bem, temos o Micael que representou muito bem e eu que estamos ali também, quando precisar, todos estamos prontos, todos estamos ali preparados e o Atlético pode ter a certeza sempre a torcida que ali atrás a meta vai estar sempre bem servida. E esse título, né? O primeiro de uma temporada histórica? É, começar bem a temporada do ano de centenário, título é título, não importa o qual seja, e agora é buscar dos maiores ali, que o mais importante que era o de agora já foi, agora é buscar os próximos agora. Obrigado, Gabriel Pereira. A coisa não para por aqui, viu? Porque o Lucas de Tiorio, de Ório, como todo mundo fala, enfim, vamos ver primeiro. Tá falando um pouquinho melhor o português? É? Olha aí. Queria que falasse para nós outros sobre a conquista da Paranaense. Não, na verdade que é muito contento, muito feliz. Recién chegamos ao clube, pouco tempo, o bicampeonato do Paranaense, assim que é muito lindo, muito contento para afrontar os campeonatos que vêm da melhor maneira e esperemos que consigamos outro título mais. Graças ao Lucas de Ório. Vai daí, Marcel? A gente está com o Fernandinho aqui, campeão paranaense no ano do centenário, podendo fazer a festa com a torcida e com os familiares, Fernandinho. Um momento muito importante para você? Sim, importante, legal, um momento de alegria, acho que celebrar um título no ano do centenário muito legal, muito bacana. Eu acho que a torcida merece, a torcida fez uma festa muito bonita hoje, eu acho que o time conseguiu corresponder dentro de campo também, então acredito que a festa hoje está completa. Fernandinho, queria dizer que você também merece e que a torcida fica muito feliz de poder ver você no Atlético Paranaense e principalmente sendo campeão, tá? Eu agradeço, agradeço mesmo, acho que a minha vontade sempre foi poder jogar bem, jogar, dar resposta dentro de campo, né? Acho que a torcida merece coisas boas nesse ano, a nossa expectativa é que a gente possa ir melhorando a cada dia, a cada treinamento, a cada jogo, acho que esse estadual coroou um trabalho que foi bem feito desde o início do ano e agora vamos ver, nós temos aí brasileiros, sul-americano, Copa do Brasil pela frente, nossa expectativa é a gente chegar o mais longe possível. Fernandinho, obrigado, viu? E aproveita, desfrute. Obrigado, parabéns aos campeões. É isso, é isso, Jax, falamos com o Fernandinho, a lenda. Beleza, né, Fernandinho. Ô Rogério, até aquela frase está sendo muito usada agora aí, né, que é título, jogo de final não se joga, se ganha, mas eu acho que o Atlético ganhou e jogou também, viu? Jogou e ganhou, mas o fundamental é ganhar realmente e fez isso na primeira partida, que foi uma partida muito dura, né, um jogo truncado, o Pablo até falou no intervalo, no final do jogo, ele falou que o primeiro jogo não foi legal, não foi bonito, e esse também está da mesma forma. E eu acho que o Atlético hoje foi muito bem nesse sentido, se entregou completamente, por isso a vantagem, viu? Por isso a vantagem de 4x0 no agregado. Lê. Vamos conversar com o Madson, né, que também participou dessa campanha, com jogos, com assistências, primeiro título, né, Madson, dessa temporada, um ano de centenário. É, muito feliz, primeiro título, como você comentou, o quarto, né, meu, com a camisa do Atlético, eu me sinto muito desonzeado, né, por isso, é um ano tão importante, né, para a história do clube, centenário, o objetivo 1, que era o Paranaense, graças a Deus, foi concluído com sucesso, é, mas o que a gente sempre comenta aqui, internamente, a gente não quer parar por aqui, a gente sabe da importância do ano, né, a gente, é, o planejamento foi feito, a programação, foi para o clube conquistar, mais coisas nesse ano, e a gente vai batalhar muito por isso, feliz demais, é comemorar, é, hoje, mas, assim, aí na terça-feira já tem um compromisso importante, depois no outro final de semana, é, porque é um ano bastante, assim, importante para o clube, então a gente está, está focado nisso, mas hoje, hoje em si é comemorar bastante, aí junto com os companheiros, familiares, porque foi um estadual difícil para a gente, mas a gente pôde dar conta do recado, esse aí campeão que foi o mais importante. Obrigada, valeu ao Mattson, lateral do Atlético, nessa temporada, Rogério. É, e só para concluir, o Atlético jogou muito bem no todo, decidiu realmente, a gente vê, muitas vezes, o time que não iguala o adversário na intensidade, aí acaba tendo dificuldades, por mais que seja melhor em qualidade, não foi o caso, o Atlético teve um jogo complicado em Maringá, mas conseguiu a vitória, e hoje, em momento algum, sofreu, assim, em momento algum, foi ameaçado, o título não foi ameaçado, ele respeitou muito o Maringá, mas em momento algum, o título foi ameaçado, e por isso sai com essa vantagem, como eu disse, de quatro gols no agregado, o Atlético foi muito merecedor, dessa conquista, e é só o começo, só o começo de uma temporada, agora sim, começou a segunda fase, ali do Paranaense, a gente dizia, agora sim, vão começar os grandes desafios, passamos pela fase dois, a fase dois, era esse título, ah, era obrigação, não, não era obrigação, o Atlético tinha o melhor time, era o favorito, ano do centenário, mas fez tudo corretamente, suportou a pressão, jogou ao lado do seu torcedor, conquistou o título, agora vem novas fases, né, vem essa, essa fase de grupo da Copa Sul-Americana, vem o Brasileirão, o Sarrafo vai subir, óbvio que vai subir, a necessidade dessa energia está completamente conectada, torcedor, time, tem que continuar, essa necessidade, ela é, ela será maior ainda, o torcedor tem que estar junto, os desafios não serão mais tranquilos, eles serão mais difíceis, mas o Atlético tem totais condições de ter um grande ano, porque o grupo é muito forte, o time individualmente, se a gente analisar assim, os times pelo Brasil, Flamengo, claro, está acima, mas os outros adversários, são do mesmo nível, o Atlético tem time para chegar, o Atlético tem time para ir muito longe, em todas as competições, eu esqueci de falar da Copa do Brasil, tem também a Copa do Brasil, então tem time, tem futebol, tem organização, tem comissão técnica, tem o externo todo, muito forte, muito conectado, muito concentrado, para fazer um grande ano do centenário, começou, começou legal, e o Sarrafo vai aumentar a partir de agora, vai subir, e eu estou com muita confiança que o ano vai ser muito bom, eu já estava com confiança, a gente dizia, o ano já foi, começou muito bom, e agora a tendência é continuar dessa forma, com desafios mais complicados. É bem por aí, né Rogério, e claro, bem aí o grau de dificuldade aumenta, a partir de agora, é claro que nós estamos ainda vivendo, esse sábado de comemoração da torcida do Atlético, mas o torcedor do Atlético já está pensando ali à frente também, enquanto a gente vai revendo aí lances, os gols, enfim, os momentos do jogo aí para você torcedor, e é exatamente isso, o grau de dificuldade vai aumentar, vai ter percalços, dificuldades, vai ter algum momento, porque não dá para ganhar de todo mundo, tem um momento que acaba perdendo um jogo ou outro, e aí o torcedor tem que estar junto, tem que estar apoiando, tem que perceber, que o elenco do Atlético tem aí no seu individual, bons jogadores, tem um bom treinador, que a gente está fazendo as contas, que não tem nenhum mês que o Cuca chegou, são 26 dias, é realmente impressionante, já conquistando o título, como treinador do Atlético, que reorganizou o time do Atlético, dentro do campeonato estadual, mas dificuldades acontecerão, durante a temporada, e o Rogério lembra bem, aí tem grandes, tem clubes, que tem bons elencos na temporada, como ele citou o Flamengo, como tem o Inter, que ficou de fora, inclusive do campeonato da final, o Grêmio foi campeão hoje, contra a Juventude, tem o próprio Palmeiras, enfim, a gente vai citar aqui, várias equipes, que tem aí, bons elencos para a temporada, mas o Atlético está ali no nível, está no patamar, pelo que tem do seu individual, e claro, se vierem reforços, ótimo, está dentro da temporada, o clube está olhando, está observando, está analisando o que tem, daqui para frente, porque aí o grau, o nível de dificuldade, vai aumentar, Matheus. naturalmente, né, Jax, é o que a gente dizia, eu acho que agora, para o Atlético, sai a, vamos dizer, o que seria mesmo a pressão, né, porque o torcedor, como um todo, queria muito o Atlético, campeão desse Paranaense, né, esse era o Paranaense, que o Atlético, não podia deixar escapar, e o Atlético, não deixou, né, eu acho que a partida de hoje, ela foi, durante todo o tempo, o Maringá fez um bom jogo assim, marcou bem, né, conseguiu inibir, em alguns momentos, o Atlético, mas o Atlético foi superior, foi superior ao Maringá, basicamente o jogo todo, né, porque consegue o primeiro gol, logo sai o segundo, né, a gente está até vendo aí, o lance do pênalti, mas o Atlético foi superior ao Maringá, demonstrou realmente, durante todo o campeonato, que seria a equipe a ser batida, e não foi, né, perdeu apenas um jogo na competição, chegou na final, venceu o seu adversário, por 1x0 fora de casa, venceu em casa por 3x0, então 4x0 no agregado, não tem muito o que se falar, mas tem muito o que se falar do ano do Atlético, né, o Atlético já na terça-feira aqui, recebe um adversário que é desconhecido, né, até então, né, a probabilidade, a gente sabe, o Atlético é realmente favorito, para a partida de terça-feira, né, tem tudo para ser realmente o primeiro da chave, na, 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 como é bolsa da Americana, para aí, quem sabe, né, esse, esse sarrafo começar a subir, pela Copa do Brasil, né, tem também uma possibilidade de encontrar já, uma equipe, é, um pouco mais qualificada já, nessa próxima fase, e o Campeonato Brasileiro, que a gente sabe, o Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil, jogo fácil no Campeonato Brasileiro, ele não existe, né, o Atlético vai enfrentar o Cuiabá na primeira rodada, Cuiabá foi campeão lá também, no Mato Grosso, ah, mas, é, o Campeonato Mato Grossoense, tudo bem, tem gente que olha o Paranaense e diz que é só o Campeonato Paranaense, né, então assim, é, aí você vai ter que se basear realmente num nível nacional, aí é outra situação, acho que o Atlético tá muito bem, acho que o que demonstrou até agora no Campeonato Paranaense, que vem crescendo ano após ano, é um time que tem muita qualidade, mas, é, mas o Atlético vai se provar, vai se provar, mostra que está realmente numa prateleira que vai buscar, ali, brigar por coisas grandes dentro da competição, né, a gente imagina que no ano que vem, por exemplo, acho que o objetivo do Atlético dentro do Campeonato Brasileiro realmente, está mal de goleiro, né, está na próxima Comebol Libertadores, né, e, quem sabe ainda tendo esse goleiro em campo, olha, cara, eu ri disso por muito tempo, porque, até o, o Luciano Balerotti falou aqui pra gente no ponto em algum momento, né, Matheus, ele dá um carrinho com as mãos, diga lá, Eu estou com o Eric por aqui, para conversar com a Rede Furacão, Eric, tem o quarto título no Paranaense, com a camisa do Atlético, mas esse tem um gol especial, um ano diferente, tem um ano do centenário? Ah, claro, é a atmosfera que vem se criando devido ao ano do centenário, é uma atmosfera muito empolgante, e hoje a gente consagra, né, uma trajetória nesse campeonato, que, que precisa ser valorizado, porque, é, ganhar título é muito difícil, né, o estadual, os estaduais vêm crescendo ano após ano, a gente vê que, grandes equipes têm ficado pelo caminho, não só aqui no Paraná, mas ao redor do Brasil, então precisa ser valorizado, ainda mais por ser o ano do centenário, estou muito feliz por conquistar mais um título com essa camisa, essa instituição merece, e vamos em busca de mais conquista nesse ano, porque eu tenho certeza que a gente vai lutar bastante, é, para esse ano tão especial, é, é, para essa instituição. E as coisas não param, né, porque terça-feira já tem um outro jogo, um jogo da torcida americana. É, descansar amanhã, segunda a gente já volta a treinar, e agora começa aquela loucura, que eu falo que é uma loucura boa, de jogo terça, sábado, quarta, domingo, mas esse é o nosso calendário, não tem para onde correr, não tem para onde fugir, mas está todo mundo preparado, a gente fez uma pré-temporada muito boa, que está refletida aí, no título do campeonato paranaense, e vamos dar sequência na temporada, porque tem mais três competições pela frente, eu tenho certeza que a gente vai sair muito bem. Obrigada ao Eric, Marcel, tem o link com você aí, então a gente segue aí da cabine. Muito bem, lembrando o torcedor, que daqui a pouco tem coletivo aqui. está marcada para as 8h10, inclusive, a princípio, né? É, o Cuca ainda estava no gramado ali, estava no gramado, que vem na imagem do Furacão, né? Mas, de qualquer maneira, daqui a pouco tem a coletiva, você acompanha com a gente aqui, mas pode concluir aí, Matheus. É, não, então a gente estava falando que o Atlético está numa prateleira hoje, dentro dos clubes do Brasil, que vai brigar por coisas grandes, né? Nas competições nacionais e internacionais também, então a gente vai, vê muito desse Atlético, né? A gente sabe, o Atlético na Liga Arena, ele é muito forte, historicamente, né? Nos últimos anos, a gente vê uma mudança, principalmente, nos últimos anos, do Atlético jogando fora de casa, né? Acho que o torcedor percebeu isso, porque antigamente o Atlético jogava fora de casa, a gente já, hum, puxa, fora de casa é difícil, o Atlético define muito em casa, fora é difícil, mas isso tem mudado, isso tem mudado, tem mudado principalmente a mentalidade, né? Do clube, dos jogadores, como um todo, da comissão técnica, então a gente pode esperar, assim, um campeonato brasileiro muito forte do Atlético, né? Dentro de casa, fora de casa, de todos os modos, acho que vai ser uma equipe realmente que vai brigar por coisas grandes dentro da competição, e é aguardar agora, Jax? Ainda tem sorteio da Copa do Brasil, ainda a gente vai ter muita coisa da Sudamericana, então, tem muita coisa pra acontecer, mas o que a gente pode esperar realmente é um time muito forte, um time muito capacitado, e um time que vai brigar por coisas grandes. Jax, Matheus, vai lá, Marcel, vamos lá. A gente continua aqui no gramado da Liga Arena, mas agora, os jogadores já estão começando a descer, se recolher, lembrando vocês que a coletiva vai começar em instantes, então a gente vai ter a coletiva de imprensa aí, pra poder conversar com o jogador e com o técnico Kuka, e eu aproveito pra me despedir de vocês dessa transmissão nesse exato momento, então, foi uma honra participar com vocês desse primeiro título no ano do centenário do nosso Furacão, mas você continue ligado, a Rede Furacão não para, Jax, Matheus, Rogério, continua aí com vocês, porque tem muita informação na noite de hoje ainda, pessoal. Mas tá cedo ainda, Marcelo. Tá cedo? Tá cedo? A noite tem só começado, eu sei que você quer ir lá pro Boulevard, eu tô cedo. Será que vocês vão me achar no Boulevard daqui a pouco? Eu não vou achar. Quem sabe, hein? Quem sabe, hein? Eu não acho, eu tenho certeza. Então daqui a pouquinho a gente volta direto do Boulevard. Tá aí o Marcelo, né? Agora, Rogério, dentro daquilo que o Matheus tá falando aqui, né, e dessa projeção aí pra sequência da temporada, né, você já falava, né, o nível agora, é ter uma exigência maior, mas eu percebi que os jogadores atléticos, eles já estão com esse discurso, já, né, tem que comemorar, mas amanhã já começamos a trabalhar pro jogo de terça-feira, Rogério. Isso é reflexo de uma boa conexão entre todos, assim, e o externo e o interno. Todos sabem o que o clube quer. Todos sabem e tem bem claro na mente quais são os planejamentos e os projetos do Clube Atlético Paranaense para 2024. Os jogadores estão bem cientes. Eles sabem que o Paranaense, o campeonato estadual é legal, é um feito, é histórico, vão ficar pra história, tem muitos méritos, mas que o principal tá vindo. O principal é a partir de amanhã. Então, ganhou o Paranaense, ótimo, ficou pra história, porque é legal, porque como bem dissemos, e outras pessoas falaram aqui, próprio Pablo, teve muita gente que no ano do centenário, não ganhou nada. Estamos falando em Brasil. Não ganhou, não deu liga, o time tava com muita expectativa, a torcida também, e não deu liga. E o Atlético deu liga e já começou legal. mas é inevitável ter essa consciência. E sabe por que que é inevitável e super importante? Porque terça-feira já tem jogo da Sul-Americana, então não dá muito pra respirar. Ah, vamos começar, vamos tirar uma semana, comemorar, e depois pensamos no que vem. Não dá, não dá. O Eric acabou de falar, vem aquele problema bom, porque é terça e sábado, quarta e domingo. E é assim, pra time vencedor é assim, ah, mas o calendário não ajuda, é assim, não, não tem o que reclamar, tem que jogar, tem que dar resultado. Ah, vai chegar um momento, tem gente que vai buscar maiores organizações, ok, mas o fato é que agora começa o momento que tem jogo duas vezes por semana, tem jogo toda semana. treina pouco, joga muito, e o nível sobe, o nível sobe, e o Atlético está muito consciente disso, já é um grande passo pra ter sucesso na temporada. Alô, agora sim. Eu só queria comentar o seguinte, enquanto você está falando aí, Rogério, a Rede Foracão mostrou em câmera lenta a defesa do Bento, é realmente espetacular. Você vendo o lance, com a imagem mais lenta, é espetacular. E eu vi, né? E eu vi pela... É a reação dele, a postura dele na saída ali das defesas. Como até o Bala disse aqui pra gente, um carrinho com as mãos, ela é espetacular. A defesa em si, ela é espetacular. A primeira dividida, mas aquela que o cara vem pra dividir, e ele vai com as mãos pra conseguir, é algo absurdo. A expressão, a tensão, e o raciocínio, dá pra ver que ele pensa muito rápido. Ele está muito focado, né? Muito focado. E muito focado, sim. De novo, você percebe. O torcedor vai perceber bem. Ele está... O olho o tempo todo na bola, ó. Aqui é defesa, não é o reflexo. Aí ele viu o cara chegando, ó. Ele viu o cara chegando, ele viu que o cara ia chegar antes que ele. Já vai olhando pra tirar, né? Ele viu que dá um tapinha pra tirar. Beleza. Aí ele saiu dando choque. Olhando aqui o Zé Vitor, ele já olhou. Olhando o Zé Vitor. Aí, veja a dificuldade, ele caiu, e teve que levantar rapidamente. Foi. Fez o X. Aí, abre os braços. É espetacular. A bola chegou batendo no rosto dele. Do handebol. Ó, agora ele tá... Ó, o visual. Olha o olhar do Bento em direção à bola. E eu te adorando dentro do gol, já. Pra se alguém conseguir chutar essa bola, eventualmente. Olha só. Olha, né? Isso a gente tá mostrando em câmera. Nem sei, é fração. Segundos cada jogada dessa, né? E aí? Aqui, ó. De novo. Ele olha, visualiza. O Bento faz sozinho aqui, né? Ele é o protagonista total, né? Desse lance, né, Rogério? E aí ele não desiste, ó. Ele vem junto com o Julimar pra dividir a bola de novo. E a torcida lá atrás já tava... Olha lá, a torcida já, né, espetacular. E aí consegue chegar o Julimar pra tirar. E a comemoração do Bento, né? Ó, quando ele consegue ver que tudo deu certo. A expressão dos torcedores no fundo, né? De ver um lance espetacular como esse, né? Maravilhoso. E presta atenção quando ele volta. Ele dá aquela comemorada com a torcida, né? Dá aquela explodida. E depois ele volta, mas numa energia, batendo no peito, respirando fundo, bufando. Aquilo é impressionante. São os detalhes da imagem, assim, que deixam ainda mais emocionantes e deixam mais marcantes essas imagens. Espetacular, né? E aí os lances, detalhes do jogo que a Rede Foracão mostra pra você. Exatamente por isso estamos aqui, né? Pra levar esses momentos para o torcedor. Tá ali o Zapeli, inclusive, a gente vai ter que reforçar que o Zapeli teve uma indisposição. Ele queria jogar. Aí, logicamente, foi feita uma análise, falou, ó, fica no banco, né? Se precisar, você entra. E nem precisava quando ele entrou, mas aquela vontade, né, de jogar, ele atuou, claro, dentro de uma responsabilidade, né? Ele não poderia jogar os 90 minutos. Olha, lembrou bem, ele não pode jogar os 90 minutos, tá no banco, fica com opção, né? Mas entrou aí no jogo, teve a sua participação, né? Mas aí, o que a gente precisa analisar, o Zapeli não conseguiu jogar, teve um problema, tudo bem. Porque a gente precisa analisar como um todo. Quem que entrou pra ser o substituto dele, pra fazer isso? O Christian. Aí você vai olhar, analisar a partida que o Christian fez, ele teve uma assistência e um pênalti sofrido, né? Então, assim, foi um cara que entrou e colaborou muito bem com isso, né? Entrou, era um jogo onde não se tinha muito espaço, né? O Christian, por muito tempo, ele veio buscar a bola aqui pelo lado esquerdo, eu até falei, por duas oportunidades, ele tomou duas pancadas aqui, que o juiz ia ter que controlar o jogo, tudo mais. Mas o Christian teve um papel importante no jogo, né? Alguns jogadores não iriam pra bola que ele acabou sofrendo pênalti. Porque, assim, dominar aquela bola ele não conseguiria, ele foi pra dividir, conseguiu chegar antes e sofrer o pênalti, né? Então, assim, outra coisa interessante, né? A jogada que ele faz com o Pablo, o Pablo vem pro meio, ele vai fazer o pivô, faz o pivô, escora, o Pablo vem, bate no gol, a bola acaba entrando. Então, assim, quando não tiver o Zapeli, o que a gente vai fazer? Tem opções, né? A equipe é qualificada, consegue jogar com outras peças que estão aí cada vez mais se demonstrando muito bem. Então, o Christian hoje fez uma partida muito interessante, né? Não foi uma partida muitas vezes brilhante, mas foi uma partida realmente interessante demais do Christian. Então, tem que ser falado porque ele entrou pra fazer uma função e ele conseguiu fazer muito bem. Expectativa pro início da coletiva, o técnico do Kuka já está chegando aí pra coletiva, o torcedor, vamos acompanhar o treinador do Atlético, chegou, depois a gente pode até falar em relação, né, esse trabalho do Kuka, num curto período, né, ele chega, né, e tem todo esse ambiente do Atlético. Vamos lá, vamos lá pra sala de coletivo. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo, parabéns pelo título. Queria que você falasse pra gente desse título de uma maneira pra você talvez um pouco dividida. Primeiro que foi o teu primeiro título como técnico do Atlético, mas também desse Kuka, torcedor do Atlético, tem um gosto diferente também nesse ano tão especial, esse ano de centenário? Boa noite. Sem dúvida nenhuma, tem um gosto diferente, porque é o meu clube, né, o clube do coração e o clube que eu, como torcedor, eu não consegui vê-lo campeão, né, naquele tempo era, tava, tava duro de ser campeão dos 70, 80, não fomos nem um ano campeão. Depois que eu saí pra jogada, aí o Atlético foi, então foi pra mim uma emoção bastante grande poder ser campeão junto da minha torcida, né, mas eu não posso, de maneira alguma, deixar de, de dividir esse título com o Osório, com a equipe, com a missão técnica dele, que foi quem tocou a maior parte do campeonato, então, a minha medalha vou mandar direto pra ele lá. Ô Kuka, Edson Tomás, da Rádio CBN, boa noite. A Letícia disse que foi o teu primeiro título aqui, né, no Atlético, mas também o teu primeiro título em campeonato paranaense, né, que quando você dirigiu os outros dois clubes aqui da capital, não chegou a disputar campeonato paranaense regional também. Queria que você falasse a respeito da atitude da equipe dentro de campo, porque ganha um jogo lá em Maringá, vem com uma vantagem, tem 40 mil torcedores ali pra te apoiar e tudo mais, se entra frouxo, certamente teria algum problema, até porque o adversário não está à toa, não estava à toa na disputa do título. queria que você falasse exatamente o que é que você colocou durante a semana no trabalho psicológico dos jogadores pra que entrassem ligados como isso aconteceu. Sim, e junto disso, se você me permite, tem a Sul-Americana, as viagens, o desgaste de ida e volta do jogo, então o que a gente fez foi mesclar bastante, eu troquei sempre cinco jogadores pra cada jogo, e fazendo isso, a gente faz com que os jogadores se sintam úteis e que você faça uma disputa entre eles, interna, a ponto de que eles subam de qualidade. Hoje, você não pode cravar, ninguém pode cravar, nem eu, um time titular. Se você puser um ou outro jogador, você está fazendo o certo e vai estar ao mesmo tempo fazendo errado porque eles estão no mesmo nível. E isso é importante, no momento que vai começar outras competições importantes, você estar com o elenco quase que todo do mesmo nível, e com moral elevado, coisas que a gente, terça-feira, já vai ter que estar provando de novo. Cuca, boa noite, Robson de Lázaro e Rádio Transamérica. Chamou muito a atenção na primeira resposta você dizer que vai mandar a medalha pro Osório. Não sei se é algo figurado ou não, mas, de qualquer maneira, representativo. É um figurado. real mesmo. Claro, claro. Tá. Então, em cima disso, queria te perguntar como que foi naquele momento da chegada, porque era um trabalho que vinha sendo muito contestado e tanto que ele acabou saindo. De que maneira foi herdar o que vinha sendo feito, tentar ajustar um pouco a tua cara, embora em poucos jogos ainda, no Paranaense, cinco jogos, cinco vitórias, somando com aquela vitória lá no Paraguai, para você estar agora com o time comemorando o título. Sim, são cinco, seis vitórias seguidas, e bastante gols feitos, pouquíssimos tomados, então, te dá uma consistência de um time equilibrado, e é isso que a gente tem que ter para as competições na frente, que a dificuldade vai ser grande, vai perder um dia, mas também vai ter que saber administrar essas derrotas. eu mudei o sistema, quando eu entrei, eu fiz as coisas um pouco mais básicas, hoje já dá para fazer coisas diferentes, como a gente fez em algumas partes no jogo também, como a gente fez lá no Paraguai, e vai descobrindo as valias do jogador. Eu gosto de ter jogador polivalente, que eles façam múltiplas funções, para durante o jogo você fazer as trocas táticas e não precisar mexer na equipe, e eu tenho bastante jogadores aqui que sabem fazer isso. Paralelo a isso, ainda que não tenha sido a tua pergunta, mas já emendando, eu pretendo fazer uma análise profunda e dar para a diretoria, em cima do que a gente viu ao longo desse campeonato, e mais o jogo da Sul-Americana, para que a gente possa ter um elenco forte para o campeonato brasileiro, principalmente, que é o mais... é campeão, 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 Nem esperaram o final da coletiva, viu? Rapaz. O Cuca falou, agora não dá mais, né? Coitado. Dando banho no Cuca. Olha aí. Ele falou, não dá mais, agora tchau. Coitado. A gente imaginava, né? A gente imaginava que fosse no final. Não, o pessoal já, né? Que coisa, viu? Pegaram de surpresa mesmo ali. Mas eu acho que assim... Mas ele deu um resumo, né? Já deu para resumir. Eu acho que a rapaziada pensou assim, ele espera que seja no final. Então vamos logo no começo da coletiva para pegar ele desprevenido. De fato, assustaram ele. Porque ele até se assustou, de fato. Mas legal, de fato. E aproveitando aí as palavras do Cuca, Rogério. Então, né? E falar do trabalho dele em curto período, né? Chegar aí e já conduziu o Atlético ao título. Eu acho que é uma forma de mostrar respeito profissional. Quando é falado o nome do Osório, né? E querendo ou não, uma parte desse campeonato foi com o Osório. E o Osório estava invicto até ser derrotado pelo Londrina. Mas a nova comissão técnica, ela tem um grande mérito que é muito fácil de traduzir. Organização. Quando chega a mudança, né? A transição, o time começa a ficar mais organizado. Ah, mas antes era assim, era o objetivo, fazer muitos testes. Ok. Mas chegou um momento que era necessário. Era necessária a organização. E aí os jogadores compreenderam melhor o que era preciso ser feito. E a qualidade fluiu. Aflorou mais. E quando a qualidade aflorou mais, o Atlético enfrentou desafios grandes, mas com mais força. Com um gap, né? Como a gente diz, com um espacinho ali, com uma gordura maior. Ele pegou o Londrina aqui e atropelou. Ele pegou dois jogos extremamente difíceis contra o Operário. Teve dificuldades, mas venceu. Venceu. Venceu com consistência. E pegou uma final. E em momento algum foi ameaçado. Ganhou, mas assim, ganhou. Não com tranquilidade, mas com respeito e ganhou com méritos. E sobrou. Né? A verdade é que na decisão o Atlético sobrou. E começou a Sul-Americana do jeito que a gente viu, né? Ganhando e ganhando bem. Um time muito organizado. E teve um momento de mudanças, né? Mudou jogador, mudou esquema. Mas continuou organizado. Me parece que os jogadores entenderam melhor depois da transição. E aí é o grande mérito dessa nova comissão técnica. Muito bem, Rogério. Você se prepara aí que terça-feira pela Rádio Cap tem jogo da Sul-Americana. E domingo que vem já tem estreia no Campeonato Brasileiro, Rogério. Como disse o Eric, agora vem aquela confusão boa, né? Aquela confusão boa. A gente não para. Vai até o final e queira... Adeus aí que a gente consiga ter um ano de vitórias, de conquistas, porque o clube se preparou para isso. Um abraço, Rogério. Até a próxima. Um abraço. Até a próxima. Parabéns à torcida que, mais uma vez, fez uma grande festa aqui na Liga Arena. Legal. E, Matheus, vamos reiterar para o torcedor, então, que os jogos... É importante lembrar o torcedor. Domingo, final de semana que vem, domingo que vem, tem o Atlético e Cuiabá, estreia do Campeonato Brasileiro. E os jogos do Campeonato Brasileiro, a Rede Furacão traz com imagens os jogos em casa, aqui na Liga Arena. Então, os jogos em casa, você tem a transmissão com imagens da Rede Furacão. Os jogos fora do Brasileirão e também os jogos da Copa do Brasil e da Comebol Sudamericana, você acompanha na Rádio Cap. É a mesma equipe, mas trabalhando pela rádio em áudio, a transmissão daí para o torcedor. Então, já fica aqui o convite para o torcedor acompanhar. Terça, já tem aí o jogo contra... Como é que é? Juliano, o nome do time, né? Sempre esquece. E domingo contra o time do Cuiabá, aí com imagens da Rede Furacão. É, e importante lembrar que Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro mesmo fora de casa, a coletiva é ao vivo na Rede Furacão também. Acompanha ao vivo na Rede Furacão. Isso, né? E então fica aí a dica ao torcedor. Muita gente já sabe, né? Já conhece o nosso trabalho. A gente já está aqui. Mas tem muita gente nova também. Já tem muita gente nova também. Então, é importante demais. Próximo domingo, então, na Atlético Cuiabá, ao vivo com imagens na Rede Furacão. Então, terça-feira daí é pela Rádio Capes. Estaremos aqui para trabalhar. Muito bem, torcedor. E nas redes sociais do Atlético, quer rever os gols? Quer rever a defesa? A sequência de defesas do Bento? Os melhores momentos? Então, tem aí, ó. Tem no Facebook, tem no Instagram, no TikTok, no YouTube também os melhores momentos para o torcedor. Então, acompanhe nas redes do Atlético tudo do jogo de hoje. E, claro, torcedor, comemore, faça festa. Aproveite o momento de felicidade como torcedor do Atlético, comemorando o título do estadual aí do ano do centenário. E agora já também pensando, focado. Eu sei que o torcedor pensa, agora que eu quero ver. Então, vamos torcendo aí para o Atlético que tenha sucesso nas próximas competições, nessa temporada do 2024. A festa é sua, torcedor. Um ótimo final de semana. E fique ligado sempre aí com a Rede Furacão. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho